E aqui ó, aqui ó o último, ah deu pra enxergar gente, tava bem na cara tadinha, ela caiu Agora estamos jogando, nossa agora que começou o jogo, é isso mesmo? Pera, tá, é normal? Pra passar normal, não vai ter troll aqui não? Tá, pelo visto não vai ter troll aqui não Ah, pera Calma Sabe o que eu tô achando? Que isso aqui é um port... um port... um port... Ah, sabia gente, eu vi que aquele bloco tava muito suspeito Agora eu tô no mundo difícil gente O ruim é que não tem checkpoint, eu estou... eu estou preocupada Nossa, passar de lado aqui Ok, ok Gente, eu tô muito com tensão aqui porque não tem checkpoint Ok, o final, o final tem 30 segundos gente Se eu passar isso aqui, eu vou me sentir muito parkureira Ok, vamos lá, se eu passar vocês tem que deixar o like E... cheguei! Ganhei 25 moedas, gente, meu Deus, eu ganhei em primeiro lugar ainda Eu tô com a perna da Nath Como assim você tá com a minha perna? Volta aqui Gente, será que alguém tá com meu tronco? Volta aqui, eu quero minha perna Eu quero minha perna, moço Rick Gamer, me devolva Que ousadia, gente Se ele não tivesse falado, eu não ia nem reparar Gente, ele vai embora com a minha perna, moço Ai, meu tronco! Ali! Não, 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 ninguém vai roubar meu tronco Ninguém vai roubar meu tronco Achei o meu tronco, gente Só falta minha perna, moço Por favor Ele deu a outra perna dele Não, eu quero a minha, moço A minha perna Aqui, minha perna Corre, corre Aqui, eu achei minha perna, gente Aê, eu tô completa, gente Por favor, que seja uma coisa fácil Nossa, eu sou muito azarada Dificuldade impossível Gente, eu só vou Aqui, será que eu consegui? Eu consegui, não Nossa, gente, eu não acredito Gente, eu sou muito sortuda De boinha, na lagoinha Eu vou até ficar assim, pra garantir Aê, uuuh 20 pontos pro vermelho Hoje eu tô com vontade de rir de tudo, gente Eu não sei Tipo, sabe quando você tá rindo de tudo? E daí quando você pensa mais em coisas aleatórias Mais dá vontade de rir Tipo, agora eu tô pensando em uma galinha, gente Eu não sei porquê Mas eu tô pensando em uma galinha E eu não sei porquê que eu tô falando pra vocês Que eu tô pensando em uma galinha Mas eu tô Momento Na faixa Viajando nas ideias Vamos tentar o primeiro lugar agora E vamos torcer pra ter itens legais Olha essa roupa aqui, gente Ai, mas eu amo essas sainhas também Mas eu vou nessa aqui Blusa eu não preciso, então Eu vou pular aqui Porque eu não quero E vamos ver um cabelito Ai, eu queria um cabelo que não seja tão chamativo Acho que esse aqui Ó, gente Ai, eu achei bonitinho Que chapéu é esse? Gente, da onde surgiu esse chapéu na minha cabeça? Lá vem eu Eu sou a primeira assim, logo de cara Ó, cada like nesse vídeo É um voto aqui pra minha skin Gente, me ajuda Por favor, dê mais pra mim Gente, ai Eu gostei desse que o que estragou Foi esse chapéu de Papai Noel Que apareceu do nada na minha cabeça Eu não sei em que momento Esse chapéu de Papai Noel apareceu na minha cabeça Mas apareceu Ok, ganhei 5 pontos Que isso, gente Como assim, do nada? Qual foi a risada de você? A minha você viu agora A minha foi risada do fumante Mano A minha foi de cachorro asmático Cachorro asmático Cachorro asmático Gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo com essas estarem? A culpa não é minha Sim, o meu foi esse Então esse é o cachorro asmático, gente Eu não tava preparada E agora? Cascadinha Aê Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai no buraco Vem cá Não Que ódio Vamos fazer uma ordem pra isso aqui dar certo? É, vai Sempre o Jeanda Eu vou no meio E o Caio vai em terceiro Vai Vai Vai, 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 vai Tá me empurrando Vai, vai, vai Aê Acabei de entrar no jogo Acabei de entrar no jogo e que jogo maluco é esse? Isso aqui é vaso? Tem um tubogão ali Eu preciso ir ali E vamos escalar o tubogão Isso aqui vai ser muito engraçado, meu Deus E lá vai Ah não, caiu pra fora Calma, acho que eu tenho que ficar de costas Não, caiu pra fora Gente, acho que eu estou com um pouco de dificuldades aqui Vou colocar aqui então Ele não quer Ah, ele foi Vamos acompanhar Ele tá descendo Cadê? Tá ali Tá vindo Cadê? Aqui Meu Deus Aqui Chegou E foi na esteira, gente Meu Deus Que jogo maluco Eu não vou olhar pra trás Ele tá muito perto, gente Ele tá muito perto Olha o demônio Ah não, não tem saída Já era Já era, não Sai da frente Pegou Me matou, gente E lá vem eu, gente Olha só com minhas unhas amarelas Mais brilhante que o sol Só um Gente, tô chateada Será que foi a última menina? O boto também Gente, essas pessoas estão fazendo complô contra mim Olha só, gente Só porque eu sou um ET Não é fácil ser um ET hoje em dia Eu não vou votar nessa menina também, não Vou dar um ponto pra ela Ela só amiga, gente Olha só que palhaçada Tô chateada Gente, a gente chama de rainha Aquela é a tal Empregada aqui Você me falou Mano, mentira Meu Deus Eu tô igual emoji ali na cara da menina Ele falou pra ela Aquela era empregada Como assim? Gente, será que tá melhor que o Noval das 6? Tá tudo acabado Entre a gente Entre a gente Também seu Traidor Gente, acabou Meu Deus do céu Como assim? Não espera Olha o que você Fez garota Gente, só porque ela não tem robux Isso que ela tem uma roupinha ainda Mas não quer ficar com ela Mas no off ele quer, né? Aquelas, né? A gente ia levando historinha super a sério Vamos lá Vamos ver a treta dela Foi você que mandou me atear, não foi Foi eu mesmo? E você vai fazer Hulk para se defender O que foi isso? Tava, tava, tava Isso aqui não é grão, não é? Do nada Bora para um grupo Então bora Ignorou que a menina disse não E disse bora, você vai sim Podemos entrar? Não Gente, tivemos lacre do Miranha Eu tô falando que todo lacre é assim E ela chorou, gente Ela se sentiu muito ofendida Eita, gente Dúvida cruel Comentem aí Eu acho que máquina de teletransporte Seria mais interessante Será que as pessoas também pensam isso? Aê! As pessoas também pensam isso, gente Diz que esta é a saída Você pode testá-la? Gente, eu não sei porquê Mas eu não confio Tá, mas não tem pra onde sair Então eu vou Ai, meu Deus Que não seja nada de ruim Aê! Identity Fraude Fraude Sei lá falar Eu gosto Porém Enjoei, gente Ele é um jogo bem De labirinto, assim Só que depois de um tempo Você fica andando naquele corredor Você não enxerga mais nada na sua vida Esse aqui do desfile Com itens aleatórios Nossa, eu gosto bastante dele Mas eu deixaria em ok Porque não é um jogo que dá pra jogar muito Assim, mas ele é muito legal Encontra o botão Nossa, esse eu considero muito bom também Porque é legal, gente Achar botão Eu não sei Eu gosto desses jogos de achar coisa Ficar achando coisa Eu acho legal Eu acho que é ok também Geralmente você só vai poder jogar com um amigo Então se você estiver sozinho Mas é mais legal com amigos Incrível Eu sempre jogo, gente Esse jogo tá no meu coração E eu sempre jogo Marcaram nesse vídeo de Roblox Tentando processar o que tava acontecendo Que satisfatório Eu quero comer a... Que que é isso? Que que é isso, gente? Que nojo É o bicho do Doris O olho lá Ai, gente Eu consegui levar um susto De um vídeo Que era pra ser satisfatório Por isso que eu não jogo esses jogos, gente Você até aqui No vídeo satisfatório Eu já levei susto Não, não, não gostei Amiga, olha quem tá vindo Quem que tá vindo, amiga? O seu crush de Obisar Ai, meu Deus, amiga O que que eu faço? Ai, se joga aí na... Na piscina Ai, na piscina Ai, tá bom, amiga Tchau Ai, meu Deus Vai, amiga Ai, meu Deus Ai, amiga Você tá bem? Ai, amiga Eu tô afogada Ai, meu Deus Amiga, era o Jubismar mesmo Ai, meu Deus Amiga, não era o Jubismar, não Era um velhuzinho ali da esquina Amiga, não acredito Que você fez comigo Amiga, desculpa Ai, agora eu tô toda encharcada Pelo menos eu bebi d'água Da piscina Dizem que faz bem pro cabelo, né, amiga? Você não ficou sabendo? Amiga, deve fazer, né? Eu acho que eu também vou pular Eu acho que você devia pular Ai, deixa que eu te jogo Vai, amiga Vai Agora ela não é mais minha amiga Vai ficar ali afogada E a gente vai ter que fazer tudo em 1 minuto 40 Mas vai dar tudo certo Cadê onde é que bota? Aqui Eu vou fazer a comida, gente Será que sempre sobra pra mim? Gente, que nervoso Cadê as outras pessoas do nosso time? Nosso time é em 5 Só tem duas aqui pra ajudar Parece o trabalho da escola A gente tem 10 mil pessoas no grupo E só duas fazem trabalho Menina, larga a comida aí Moça, abaixa a comida Aqui, moça Aqui Aqui A moça tá com todas as comidas Aí, obrigada Tá, ok Vamos ficar em segundo lugar? Vamos Mas foi quase Ah, gente O verde ganhou Hoje eu vou contar como eu conheci o jogo Roblox Sim, o jogo que eu jogo até hoje Minha história no Roblox começou com esse joguinho aqui O Kogama Será que eu ainda tenho uma conta nele? Eu não acredito que eu consegui acessar a minha conta Gente, tá tudo como era Gente, o Kogama pra mim era o meu Roblox da época Eu jogava isso todo dia Em mais ou menos 2015, 2016 E eu tinha um melhor amigo do Kogama Até que um dia ele falou Eu vou jogar Roblox E eu fiquei Como assim jogar Roblox? E ele me falou do Roblox Então eu fui lá, criei uma conta E adicionei ele pra gente jogar Inclusive, um dos meus primeiros vídeos de Roblox Foi com esse meu amigo Olha só aqui, gente Isso foi o quê? Há sete anos atrás Basicamente foi ele que me incentivou a jogar Roblox pela primeira vez Mas na época o Roblox foi muito famoso Do nada O Roblox estourou no YouTube Todo mundo tava jogando Então foi tipo o jogo que fez sucesso Assim, 2016, final de 2015 e por aí Então foi aí que eu comecei a jogar Eu conheci a Julia My Girl E aí foi sucesso, sério, sucesso Eu virei YouTuber E essa é a história, gente Eu fico pensando E se ele não tivesse me chamado pra jogar Será que eu teria conhecido o Roblox? Será que eu teria parado de jogar? Será que eu teria meu canal? Vocês, vocês se lembram como vocês começaram a jogar? Ah, comenta aí pra mim que eu já quero saber Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau